Um simulado, gente, de resgate a vítimas de acidente de trânsito foi realizado na manhã dessa quinta lá em Malacaxeta, no Vale do Mucuri. O evento envolve alunos da educação fundamental nas atividades de socorro, porque o objetivo é conscientizá-los sobre os perigos nas estradas ali na região do Vale de Equitinhonha e do Mucuri. Um simulado de resgate a vítimas de acidente de trânsito foi realizado na manhã dessa quinta-feira em Malacaxeta, no Vale do Mucuri. O evento investe na educação nas ruas da cidade, cortada por estradas entre os vales do Jequitinhonha e Mucuri. O acidente envolveu um carro, uma moto e um pedestre. Ao chegar no local, a polícia rodoviária verificou que a motorista do carro tinha sinais de embriaguez. A passageira ficou presa nas ferragens. O pedestre morreu ao ser atropelado pelo veículo após bater contra a moto. A condutora teve ferimentos graves. A equipe do SAMU socorreu a motociclista. Depois ajudou no resgate. Calma, telespectador. O acidente não passa de um simulado. E é essa proposta que a gente sempre traz no Projeto Pacto pela Vida, trazendo à comunidade a reflexão sobre a necessidade de trabalhar a prevenção e os cuidados. A ficção da motorista com sinais de embriaguez, resistir à abordagem dos policiais rodoviários, é bem próximo da realidade. A gente tem uma pressa quebra a imobilização. Essa é uma pressão consciente, porém com muita dúvida. Com dificuldade, ela fez o teste com etilômetro. Um show à parte da personagem. Ela foi levada à delegacia. O sargento Paulo alerta para que as pessoas não façam uso de bebida alcoólica e assumam a direção de veículos. A Polícia Militar Rodoviária está muito atenta nessas ações. E hoje nós deslocamos de Teoflotone, viemos aqui para a cidade de Malacaxeta, fomos convidados a estar aqui. E para a gente é motivo de muita alegria. A gente está conscientizando, mobilizando a sociedade para que as pessoas diminuem e cessem com essa prática de beber e dirigir. Além de populares, alunos de escolas em Malacaxeta assistiram a simulação com atenção. Registraram tudo pelos celulares. Kelly e Jamile aprovaram o trabalho dos socorristas. O que você aprendeu aqui? Sobre quando for dirigir e não beber, ter muito cuidado no trânsito. Eu acho que, como uma das mulheres, a motorista estava bêbada, eu acho que a gente deve ter consciência na hora de dirigir. Porque a gente não dirige, digamos, só para a gente, mas pelos outros também. Porque se a gente não tiver consciência de dirigir sóbrio, a gente pode causar um acidente igual ela causou aqui e acabar matando uma pessoa que estava em trabalhar, digamos, né? Que estava com a vida, tentando ganhar o seu sustento e sustentar a sua família. Thaís é socorrista. Ela destaca a sintonia do SAMU com os bombeiros no resgate das vítimas. Sempre é uma equipe que toda envolve, né? Então, assim, já chega um e o outro já vai também. Tenta essa sintonia entre as equipes, porque senão não funciona o atendimento. O Pacto pela Vida está na oitava edição. É uma importante ação de educação no trânsito à população de Malacaxeta, que é cortada pela MG 217. Ela faz a ligação da cidade de Teoflotone, no Vale do Mocuri, até Aguaboa, no Vale do Jequitinhonha. É também um corredor do turismo da área central do país em direção ao sul da Bahia e norte do Espírito Santo. E essa convivência entre usuários na via é muito importante. Criador e organizador do Pacto pela Vida há oito anos, Leandro mobiliza autoridades para realizar evento educativo no trânsito da cidade e região. É uma forma de contribuir para evitar mortes em acidentes. Nós temos uma rodovia, que é a MG 217, que é uma rodovia com vários trechos sinuosos, perigosos. E aí essa mensagem não fica somente para esses condutores, mas também para as pessoas de Malacaxeta, para que redobrem a atenção, conduzam com responsabilidade, com cuidado, que possam estar usando o cinto de segurança, os EPIs, os equipamentos de proteção individual, para que no eventual fato, Deus queira que não, no acidente de trânsito, possam ter as menores sequelas possíveis. Então, vamos lá.